Quem é? Quem é que vai ser meu guia aí? Vai guiar. Ih, segue reto que a gente vai encontrar com os caras. Segue o fluxo. Segue o fluxo e você vai ver. Ó, vai mais devagar. Inimigo à frente. Inimigo à frente. 200 metros. Gunner na thermal. Sim, estou de olho aqui. Mais devagar, 250 metros. 200 metros já, hein? Killing, Killing, Killing. Tem um monte de cara aí. É melhor a gente descer aqui. Vai com o carro? Vai, 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 vai. Vamos ver, moçã, essa porra. Killing, atira no Killing. Tá onde? Aí na frente, a frente. Shift T, Shift T. Infantaria direita. Infantaria direita. Aqui, ó. Dá pra ir? Aí, aí. Vários vagabundos, vários vagabundos deitados. T, Shift T, Shift T Já mandou um agente de ar. Mandou a segunda. Já deu merda. Vou sair. Vou sair, vou sair. Vou reparar. Vou reparar. Vou reparar. Continua. Vou reparar. Vou reparar. Vou reparar. Vou reparar. Fauneira, rapaz. Vou reparar. Vou reparar. Vou reparar. Vou reparar. Vou reparar. Deixa aí, deixa aí. Tô indo despegar aí. Ah, o Killing tá vindo pra cá, ó. Você chegou que ter pego o Killing pra ganhar do... Esporta o Killing pra ele, porra. Matei. Já matei o cara do Killing. Rodou, o Killing rodou aí. Boa. Rodou a sua direita. Boa. Vê se tu consegue pegar esse cara que tá aí para me rever o Killing. Fumaça, não tô conseguindo ver nada aqui. Vamo junto. Vamo junto, vem junto aqui. Olhei. Vamo matar esse cara. Tá, matei o motorista eu geI. Boa, boa. bora só tem duzentas duzentas munições é suficiente vai progredir de carro tem um crime chegando ai olha pra direita olha pra direita da rua esquerda esquerda ae 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 esquerda ae ae boa boa essa de direita e esquerda ai buguei matou será? acho que foi eu vou aqui dentro protegido nesse caramba não foi veiculo armado também é agora se concentra ah o outro chita vivo ali do quilinho ta vivo se concentra agora as doze horas nessa direção aqui doze horas doze horas vira mais vira mais vira mais a frente a frente a frente a frente a frente mais 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 vira mais ai por ai por ai se concentra ai pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai to vendo ninguém to vendo ninguém mando só o corpo ali na frente aqui do lado o contact man tem bastante negro dentro nessas casas ai a gente vai pra dar uma janelinha aqui fechou tem um aqui a esquerda a esquerda nessa casa nessa construção ai a esquerda ta ai dentro ta vivo ai nessa direção ai to vendo to vendo pera ai pera ai pera ai tem mais tem outro pode atirar opa opa quilinho quilinho ta tirando vocês ta vindo de cima ai ta vindo de cima eu to de quilinho matando a de casa a bicha nojenta vai mais pro frente é porque o tiro ta respingando aqui na gente é eu a bicha abusada beleza boa matou geral ai sai da casa aqui 12 horas na frente na frente bota a mão no chão bota a mão no chão bota a mão no chão da um pescotapo esse veado vê se não tem ai dentro da casa tinhamos alguns ai dentro da casa tem dois pontos de exclamação ainda ai tem dois pontos de exclamação ainda ai um ponto agora né agora né a fumaça foi deles o que é isso ai ta pegando uma p*** bota medo essa casa aqui não tem inacessível não tem nada ai não dá não olha debaixo ai da janela resolve ai lom bota a explosiva ai essa p*** vou dar uma força nessa m*** ai lom resolve nosso problema rapidinho lom resolve nosso problema rapidinho wiflit wiflit explode implantado não tem な passagem mas baptism não tem nada é realmente isso que é é é é é